Trazendo as informações do Maranhão, eu acabo de receber uma informação que ontem a Polícia Civil do Maranhão, ela prendeu nesta quinta-feira um homem suspeito de estupro na cidade de Governador Nunes Freire. De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu em agosto do ano passado quando o suspeito teria usado um revólver Calim 38 para ameaçar a vítima e ter relações sexuais com ela. Agora, diante dos fatos, a Polícia Civil de Governador Nunes Freire iniciou uma investigação e representou pela prisão do suspeito que foi decretada e cumprida nesta quinta-feira. O cara estava foragido, depois de ele ter cometido o crime lá em Nunes Freire ele acabou saindo da cidade, aí ele voltou como se nada tivesse acontecido. Já tinha a sua prisão decretada. A polícia foi lá e cumpriu o mandado e levou o vagabundo para a delegacia. A polícia foi lá e cumpriu o vagabundo para a delegacia.